Mais uma vítima do trânsito de Maringá. Mara Cristina da Silva, de 42 anos, perdeu a vida em uma batida envolvendo carro e moto. O acidente aconteceu na manhã do dia 24 de maio. A bis que Mara conduzia foi atingida por um vectra aqui nesse cruzamento entre as ruas Tupã e Sebastião Rodrigues Sabaini, no Jardim Itália. Após 15 dias internada, ela não resistiu aos ferimentos e morreu hoje pela manhã. Após uma semana internada, ela foi se recuperar em casa, mas acabou não resistindo. A família está muito abalada e o irmão da vítima, Rafael Augusto, conversou com a nossa equipe. Aí não sei o que aconteceu, se foi o sol, se aconteceu que ela não conseguiu ver a placa de pare, ela passou. Pelo que consta, no BO tudo, deu 12 metros de frenagem dos 4 pneus do carro, eu acho que o carro não estava na velocidade adequada para aquela área. Se tivesse 50, 40 por hora, que é o limite que pode passar lá, isso não teria acontecido. A gente está bem embalado, que foi inesperado. Ela estava bem ontem em casa, aí deu embolia pulmonar nela. Foi 5 horas da tarde, 9 e meia da noite e veio a falecer. Essa foi a 37ª morte no trânsito de Maringá só em 2011. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho